Nem precisa de muito tempo nas estações de ônibus para anotar a presença dessas gôndolas. É por meio delas que acontece uma ação do Departamento de Leitura, divisão que integra a Secretaria de Cultura. Uma forma bastante democrática de se levar a leitura, a cultura até as pessoas. Nós temos livros de todos os gêneros, aqui a gente repõe livros técnicos, livros na área de educação e também a literatura em geral. Desde sua implementação em abril desse ano, foram cerca de 4.500 livros que circularam. Ao todo, são quatro gôndolas disponíveis nas duas estações principais de integração, conhecidas como EPI, do Imigrante e também do bairro Floresta. Uma das pessoas que aproveitou a passagem pelo EPI foi a dona Vilma, que encontrou um livro escrito por Chico Xavier e garantiu devolver ao ponto quando terminar. Os locais para realizar a ação foram escolhidos para atrair um certo público. Aquele leitor que nem sempre tem tempo de ir até a biblioteca pública, ou que não tem como adquirir um livro, ou vários livros que a gente tenha à disposição que pudessem chegar a esse público. E a iniciativa Segundo Daniela tem dado certo. Quando as gôndolas são repostas, elas por pouco tempo duram cheias, as pessoas procuram, as pessoas têm gostado, têm se interessado e têm lido cada vez mais. A pequena Nicole, de 7 anos, usou o tempo na estação para escolher um livro para ler. Ele fala sobre números, coisa fantasma e várias coisas do Halloween. Mas a escolha não foi só para ela. Nicole aproveitou para pegar um outro livro para sua irmã, Manoeli, de apenas 4 aninhos. Ela já está quase começando para a escola, daí ela está quase aprendendo comigo. O abastecimento é realizado semanalmente, com cerca de 200 livros em cada EPI. A ação Livro Livre é inspirada em outra atividade, realizada na biblioteca pública. É a mesma coisa, só que lá você tem que levar um livro para retirar outro. No momento que você retira, você deixa um. Se você tem algum livro que gostaria de doar, basta ir até a biblioteca pública ou alguma das EPIs. São aceitos livros literários, técnicos, mas não os didáticos. E eu também aproveitei para levar algumas obras. E quando terminar de ler, volto lá para compartilhar com mais pessoas.